Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um doce no fogão a lenha, um doce de leite. Eu já coloquei açúcar, coloquei o leite, já tem, se eu não me engano, já tem meia hora que eu fiz esse procedimento. Aí, vamos ver se sai alguma coisa aqui, hein? Minha avó vai fazer um queijo, um queijinho fresco hoje. Aquele vídeo que eu fiz do doce, vocês falaram, né? Agora só faltou o queijinho. Hoje tem queijo, hein, gente? Eu espero que vocês gostem, acompanhem a gente aí. Aquele vídeo anterior do doce, eu fiz ele lá no Pará. Todo mundo pergunta, sempre fala onde que vocês estão. A gente, aquele doce foi feito lá no Pará, na Lindoeste. Fica perto, assim, de Tucumã, sabe? Esse de agora, eu tô fazendo ele aqui em Fânia, no estado de Goiás. Vamos ver se vocês vão gostar, hein? Se eu tô aprovada. Acompanha a gente aí, viu? Deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, o Instagram é CasalWK. Segue lá, gente, tá? E acompanha a gente. Vamos lá. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos continuando com o procedimento do doce, hein? Eu espero, agora são... Que horas? Você sabe o horário? De prazer. 8h47. São 8h47, eu espero que esse doce que fique pronto até um meio-dia, né? Eu acho que já sai. Ainda tá um pouco ralo, ó. Pouco não, tá muito ralo. Já deve ter uma hora e meia, mais ou menos, que ele tá cozinhando. Daqui pra mais tarde, eu filmo mais um pouco pra vocês, hein? Ai, galerinha, calor, galerinha. Tô toda suada. Mas tá indo, ó. O doce, ó. Já secou bastante, tá vendo? Mas ainda não, tá pronto. Que horas que agora aí, câmera? É... 1h09. 1h09. A gente começou, era o que, mais ou menos? 8h15. Não, já foi umas horas. Não, foi mais cedo. Começou um pouquinho antes. Eu acho que, gente, eu acho que era umas 7h40. Pra 8h, já era quase. Vai quantos minutos aí ainda? Aqui, ainda tem que esperar dar um engrossado. Eu acho que... Não sei, não dá pra saber ainda. Não sei se vai uma hora. Porque, tá vendo? O caldo ainda tá ralo. Ele deu um engrossado e tá encorpando agora. Aí tem que esperar mais um pouco. Eu baixei um pouco a lenha. Pra ficar só na brasa, porque tá começando, ó. Olha, tá começando a grudar. Mesmo mexendo, ó. E não pode. Vamos aí. Vamos aguardar mais um pouco, hein? Vamos lá. É o sentimento. Nossa, viu isso? Hum! Chega pra atirar. Daqui eu boto pra cortar um. Ó. Já ficou uns caracinhos, né? E aí, tá pronto? Quase. Cheguei. Tava na vila. Ué, seu celular tá meio preto. É. Tá cansado, né? Foi, irmão? Sim. Sim, 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 sim. Hum! Tá bom. Aí, galerinha, ó. O blusco ficou pronto. Vamos deixar ele endurecer demais. Vou deixar ele nessa consistência. É... Já tá pronto? Tá bom. Já, olha, ó. Eu vou deixar ele assim, porque quando ele esfriar, ele vai endurecer mais um pouquinho. E já tá bom, já. Eu tô cansada aqui, meu gosto, ó. Meus olhos. Tô cansado. Então, lança, amor. É, e pra finalizar, eu que tô gravando dessa vez. Agora eu vou gravar ele pegando, tirando o tacho. E na hora que todo mundo for comer, eu filmo pra vocês verem. Pra ver se todo mundo... Ele vai... Ih, consente. Antes, pega de um lado aí, pra ajudar ele. Aqui, ó. Pega aquele pano aí, é. O que que tem lá? É um laranja. Não pode ouvir, né? Ah, já tá descascada? Já, pode ir pra lá. Não, não, só eu quero. Não precisa não. Coloca ele aqui, ó. Eu vou agora, porque eu queria descascar a laranja. Hum. Ah, porque eu ia pular fora. Não. Deixa ele esfriar aqui. Vai pra cá, pra não cair. Pode chegar e não vai pra cá. Tem medo de cair. Sai não. Vai esfriar, cai não. Isso, isso, menina. Aí, ó. Aê. Agora eu não experimento, pra ver se ficou bom. É, deixa esfriar. Já experimento aí, tá bom. Vai dar boa de barriga, vai dar uma viarela. Tá ótimo, né, gente? Não, não vai saber nada. Eu não gosto de gostar, não. Espero que vocês gostem. Eu gosto. Deixa seu like aí. Compartilha o vídeo com os amigos. Ajuda a gente, hein? O cheiro tá ótimo. O cheiro tá... E aí? Tá ótimo. Tá bom, né? Tá tô estragando, beijo. Fala seu Instagram. É... Vou deixar aqui no link da descrição, tá? Pra vocês acompanharem lá e seguirem ela também. Aquela ali é minha mãe, ó. Mamãe. Isso aqui é vovó. Mamãe. Mamãe. Eu não sabia. Não! Já foi. Tá chato, tá sujo. Gente, então tá bom. É, ficou assim. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 Gente, então o doce ficou pronto. Ó, ele ficou assim, nessa consistência, bem durinho. E o queijo ficou assim. Vamos experimentar, Andressa? Olha a minha irmã tá aqui. E assim ficou pronto. Tá bem durinho. Ó, gente. Combinação perfeita, hein? Eu vou morrer, eu vou comer um doce. Você põe o doce aqui e morde. Você põe o doce aqui e morde. Gente, olha que delícia. Gente, olha que delícia. Que lindo isso aqui. Tudo meu. Vamos fazer igual a Maria Braga. Ei, só os tachorros. Filma aqui, dois. Passa em barra do Ale. E aí, só os tachorros. Vai, Léo, pega um queijo aí e passa o doce. Vou fumar você? Não, pera aí. Tá, deixa o maior. Deixa o Léo primeiro. E aí, prestou, Léo? Só o ouro. Tá bom? Eu vou levar o foda. Ai, velho, eu tenho a cabeça da bunda. Tá bom, Léo? Eita, lasqueira. Já fuma você? Não, eu tô de boa. Pega aí pra seguir nós, pra nós finalizar. Chegue nós. Eu não sei seu negócio. Fala assim, ó, deixa o seu like, segue a gente no Instagram, a VWK. Fala aí. Vai, é tudo aí? Não sei não. Sem vergonha. Então, galerinha, é isso. Vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês gostem. Acompanhe a gente nas redes sociais, Casal WK. Tem o da Andressa, dos Andres, também. A gente vai colocar aqui na descrição. E até a próxima. Tchau! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti